Olá galera do YouTube, estamos aqui de volta juntos e hoje eu vim responder uma pergunta muito comum. Se eu não quero emagrecer, eu preciso fazer cardio? E a resposta é sim. É óbvio que uma frequência é menor, mas por quê? O cardio é responsável por manter você com condicionamento físico bom e a capacidade cardiorrespiratória boa. Se você não tem isso, o seu treino de musculação é deficiente, fica aquém do que você poderia fazer. Então você cansa antes do seu músculo ficar fadigado, que essa é a nossa meta na musculação. Então é muito comum, gente com força, que não consegue ter um ritmo de treino bom na musculação porque o cardio é baixo. Então mesmo para as meninas que não querem emagrecer, que já são magrinhas ou são sequinhas, que tem dificuldade de ganhar massa muscular pelo menos uma vez na semana, para você ficar com uma capacidade cardiorrespiratória boa, para você viver bem, para você ser saudável e dar um treinão também. Fica a minha dica aqui para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar o seu like e de comentar. Até!